Olha, flanelinhas reclamam da SMTT Aracaju. Coloque no bar a matéria agora. Olha, agentes de trânsito da SMTT entraram em rota de colisão hoje pela manhã com os flanelinhas que trabalham aqui nas proximidades da Assembleia Legislativa. O que é que vocês estavam fazendo que o pessoal da SMTT quis inibir? A gente quer saber se a SMTT foi criada para orientar o trânsito ou fiscalizar o estacionamento do parquímetro. Porque se tem os ciscais, para que eles estão fiscalizando? Então a gente está se sentindo intimidado. Tem que ver o que aconteceu no mercado. A gente não quer fazer o que o flanelinha fez para o mercado. Intimidar os guardas municipais, os guardas da SMTT e tudo mais. O índice de desemprego está grande. O que é que a gente vai fazer? Se eles estão fazendo isso intimidando a gente para a gente não ganhar nosso dinheiro, o aluguel da gente quer repagar, quer comer as nossas famílias. Está entendendo? E o que a gente tem que saber é isso. Se eles foram criados para orientar o trânsito ou fiscalizar o estacionamento do parquímetro. Isso aqui eu peço que o pessoal trabalha aqui, Gilmar. Há muito tempo, há muito tempo, esse pessoal trabalha aqui. São pais de família. Há muitos anos que trabalham aqui. Agora o pessoal da SMTT está implicando, né? É, o pai deles estão tirando foto das placas dos carros que a gente está tomando conta. Estão filmando os carros que a gente está tomando conta. A gente precisa trabalhar. Como é que a gente vai fazer? Eles querem montar os carros que a gente está tomando conta estacionado. Os carros estacionados de acordo e eles estão filmando as placas, estão olhando as placas. Como é que vão trabalhar? Nunca existiu isso aqui. Essas pessoas trabalham aqui há muitos anos. Na outra esquina lá, lá próximo da Câmara Municipal, também tem o pessoal. Antigamente no parquímetro, eles tomavam conta dos carros. Quando venciam, eles renovavam e aí prestavam conta. É o trabalho deles. Mas só que agora a SMTT está também fiscalizando o vencimento dos carros. Esse problema e está batendo de frente com vocês, né? Exatamente. E a gente não quer isso, bater de frente com a justiça. A gente quer trabalhar, porque o índice de desempenho está grande. Douglas Magalhães, aqui no centro da cidade, para o Cidade Alerta.